Jacaré, jacaré, Bruno Garcinha Pra você não esquecer, é mais um controle pê Pague esse playboy que não dá conta de você Vem pro piozão que cê vai ver o palco meu Amor, a luz da lua e a pele na sua Nós dois lá no mato, a noite continua Vem, vamos fazer bebê Por som da foguete se parecer com você Caminhonete vira motel Só nós dois na nossa lua de meta Vai sentar com o bruto, vai ficar com o bruto Mas tenha cheia que o playboy fica baruto Vai sentar com o bruto, vai ficar com o bruto Vai sentar com o bruto, vai ficar com o bruto Vai sentar com o bruto, vai ficar com o bruto Nós tem a cheia que o playboy fica baruto Vamos fazer bebê Por som da foguete se parecer com você Caminhonete vira motel Só nós dois na nossa lua de meta Mas tenha cheia que o playboy fica baruto Se ligue meu truta É o Mano Garcia que tá no comando Vai sentar com o bruto, vai ficar com o bruto Vai sentar com o bruto, vai ficar com o bruto Vai sentar com o bruto, vai ficar com o bruto Nós tem a cheia que o playboy fica baruto Vai sentar com o bruto, vai ficar com o bruto Nós tem a cheia que o playboy fica baruto Deixa eu ver a minha cor Deixa eu ver a minha cor Deixa eu ver a minha cor